Anuário Espírita de 1989 Família de Londres é vítima de postergaises, brincalhões Uma família que alega ter sido expulsa de sua casa, uma assombrada pelo espírito dos brincalhões ganhou o direito de processar a municipalidade para obter uma nova residência e informar as autoridades A polícia disse que seus agentes ouviam ruídos inexplicáveis como se fossem batidas nas paredes quando foram chamadas à residência para investigar a ocorrência Um juiz de uma corte civil londrina decidiu que a família de John Costello podia processar a municipalidade de Nottingham, a 208 quilômetros do noroeste de Londres ou ter se recusado a lhe arranjar outra casa, subsidiada pelo governo Quando fugiram da que moravam em maio do ano passado devido a ação de supostos postergaises, espíritos brincalhões O advogado da família, David Watkinson, descreveu uma longa série de estranhos acontecimentos incluindo um órgão elétrico que tocava sozinho luzes que misteriosamente se apagavam uma janela que subitamente começava a bater contra os caixilhos e batidas inexplicáveis que convenceram Costello de 52 anos e sua família de que a casa construída nos anos 20 era massombrada A família também alegou que os postergais removeram os lençóis enquanto eles dormiam arrancaram tomadas de soquetes, batucaram numa máquina de escrever e tocaram uma guitarra elétrica que não estava ligada o casal queixou-se à polícia e às assistentes sociais e o inspetor Barry Harper, porta-voz da delegacia local confirmou que quando os agentes foram até a casa de dois andares e três quartos no ano passado ouviram um som de pancadas inexplicáveis apavorada, a família chamou um padre para exorcizar a casa mão assombrada mas quando ele espargiu água benta sobre uma escada os postergais sopraram a água de volta sobre ele o casal e suas duas filhas fugiram da casa apavorados em maio e desde então tem vivido uma pousada porque apesar de terem perdido outra casa subsidiada pelo governo à municipalidade de Nottingham a comissão de moradia desalegou que eles não tinham direito por terem deliberadamente abandonado sua residência anuário espírito de 1989 Maglev, o trem mais veloz do mundo, visto de frente os precursores do aeróbus temos acompanhado atentamente a evolução científica no campo dos veículos movidos a tração magnética porque representa a transferência de tecnologia do aeróbus para o plano material a existência desse tipo de veículo nos foi revelada por André Luiz em nosso lar psicografado por Chico Xavier, editado pela FEB há quase meio século anteriormente transcrevemos reportagens da revista Scala, de origem alemã que fala da invenção de um monotrilho de suspensão magnética com 20 cabines de passageiros feita por empresa germânica do grupo empresarial MBB de Munique seu sucesso levou a Disneylândia a encomendar 4 unidades no valor de 9,5 milhões de dólares que construídas de fibra leve e resistente percorrerão um mundialmente famoso parque no futuro muito próximo agora a revista Visão, editada no Brasil, publicada publica uma sensacional reportagem feita no Japão a respeito do Maglev também de tração magnética mas com espetaculares avanços sobre o seu antecessor alemão flutua em um colchão magnético que o levanta sobre os trilhos de forma a anular totalmente o atrito não possui rodas, não faz ruído nem polui essas características aproximam o Maglev do veículo citado pelo autor do livro que circula nas áreas urbanas da cidade espiritual de nosso lar muito mais do que o monotrilho dos germânicos a perspectiva para o século 21 conforme nos mostra a reportagem é de que o trem inventado pelos japoneses alcança a velocidade teórica de até 10 mil km horários quando nosso lar surgiu mal existiam os trens elétricos o mundo se abastecia dos movidos a vapor ruidosos, leves e sujos a simples leitura induzia a crer numa fantasia do médium hoje a ciência se encarrega de mostrar a realidade ganha toda a humanidade porque isso nos faz crer também na vida após a morte revista O Espírita Brasília 8 de nove de 87 anuário Espírita de 1989 na União Soviética o menino provoca incêndio que cientistas não explicam Paris abriu correspondência especial para a Folha Espírita os jornais da União Soviética vem repercutindo um fato considerado inusitado o menino de 13 anos vai incendiando tudo que fica ao seu redor o soviético que em geral não aceita a existência do espírito e que considera tudo como matéria fazem por ignorar os fenômenos de Postergast que tem como epicentro um médium Folha Espírita tem feito aí no Brasil uma ampla divulgação do fenômeno inclusive através de uma série de artigos publicados na sessão Sim e esse espírito dos comentaristas Blacksmith e Goldenstein temos em mão um exemplar do jornal Moscovita esvestia do dia 11 do corrente mês de abril que publica ampla matéria sobre esse garoto que incendia tudo que lhe fica próximo e que é identificado apenas como nome Sasha a família do menino já prestou diversos depoimentos mas tudo fica no mesmo ponto pois nem a polícia nem os cientistas chamados ao exame do fenômeno conseguem explicá-lo o Instituto de Química da Ucrânia onde reside o garoto não conseguiu explicar o fenômeno nem explicar nenhum de mais de uma centena de incêndios que ocorre desde novembro passado para o Ivesti considerado ao lado do Pravida a dupla de jornais mais importantes da União Soviética o caso é inacreditável a família do garoto Sasha está desorientada pois teve todos os seus móveis destruídos pelos repetidos incêndios mesmo mudando-se de casa barra e cidade primeiramente a família do menino abandonou sua casa na cidade Enakyevo, na Ucrânia em seguida tentou morar na casa da avó materna do garoto mas os incêndios continuaram mudou-se depois para a capital do estado internando o menino em um hospital para a realização de exames tudo inútil pois os exames médicos os exames médicos laboratoriais não acrescentaram as pesquisas já realizadas nada acrescentaram as pesquisas já realizadas durante algum tempo a mãe de Sasha julgou que tudo não passasse de uma brincadeira de mau gosto do filho com algum produto químico que ele houvesse trazido para casa quando as várias mudanças foram se processando a constatação era de que o caso não era de brincadeira e ficou ainda mais complicado quando internado num hospital da capital o garoto fez incendiar as roupas do seu companheiro de quarto poderes especiais aos poucos soviéticos vão começando a enxergar uma outra realidade enquanto o doutor Antoli Popov diretor do instituto de química de Donetsk informava não ter qualquer resultado das pesquisas o chefe da equipe médica do hospital em que um menino foi internado lhe se está convencido que o jovem o que tem mesmo são poderes especiais o que para nós não quer dizer em bom português o que para nós quer dizer em bom português média unidade Folha Espírita São Paulo 5 de 1987 Jeff Suárez um super enxadrista de apenas 8 anos Michel Salson 12 anos estilista sensação dos Estados Unidos prodígios de hoje gênios de amanhã eles não fazem parte da safra de gente que recebeu treinamento intrauterino para se transformar em super-homens de qualquer forma brindados pela natureza já estão com o futuro garantido o primeiro o americano Jeff Sarway 8 anos nasceu com o vírus de grande mestre e pertence à nova geração de super-enxadristas um grande mestre tem um score de 2.200 pontos pois Jeff já atingiu os 1.850 dentro de 3 anos ele mesmo promete atingir a marca dos campeões Michel Salson 12 parente do famoso Vidal já se transformou no estilista sensação dos Estados Unidos Michel começou a desenhar roupas há 3 anos quando percebeu que somente uma criança poderia saber o que outra criança gostaria de usar com sua roupa New Wave e unissex ele já faturou o seu primeiro milhão de dólares Stefan Milenkovic 10 anos e o goslavo promete substituir os lendários Enesco Menuhin Ostratak e se transformar no Paganin do ano 2000 seu último recital do Lincoln Center foi consagrador quando não está ensaiando Stefan curte adoidado o skate que domina tão bem quanto as cordas o último gênio se chama Steve Bacos 17 anos e é o mais jovem advogado dos Estados Unidos e já e já está exercendo no Tribunal da Flórida que votou uma lei especial para permitir a atuação do adolescente Manchete Rio de Janeiro 17 de 10 de 87 ideias inatas a teoria das ideias inatas não é pois uma quimera pergunta não os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem libertado da matéria o espírito os conserva durante a encarnação ele pode esquecê-los em parte momentaneamente mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento sem isso deveria sempre recomeçar o espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na última anterior o livro dos espíritos Allan Kardec questão 218 Stefan Milenkovic 10 anos parece um paganinho Steven Bacchus 17 anos o mais novo advogado americano um roteiro para ver Londres do outro mundo um jovem usando roupas do século 18 costuma aparecer nos ensaios ou estreias do teatro royal Drury Lane no centro de Londres espectador atento ele ficou conhecido não tanto pelo traje afinal seria só mais um excêntrico a circular pela capital britânica mas pelo peculiar jeito de desaparecer literalmente em geral atravessando paredes batizado de um homem de cinza ele é considerado o mais visto dos milhares de fantasmas que consta perambulam pela Grã-Bretanha e que conferiram ao país o título de o mais assombrado do mundo tão reputação não incomoda os britânicos que há tempos comprovam que a alma do outro mundo não espanta turista assim boa parte dos locais supostamente mais assombrados da Grã-Bretanha entre os quais a residência da família da princesa Diana está aberta a visitação pública e execuções até saem das estações do metro londrino para lugares onde a grande sensação é o frio na espinha são roteiros para os amantes do inexplicável e para aqueles que integram a turma dos que não creem nas bruxas mas fazem questão de ressaltar que elas existem existem pelas ruas o interesse dos britânicos pelas coisas do outro mundo vem de longa data há mais de um século em 1882 foi fundado em Londres a sociedade para pesquisas sobrenaturais hoje seu arquivo reúne mais de 10 mil relatos de acontecimentos estranhos que vão desde a aparição dos gentis fantasmas até a atividade terrível por ter gasto porque tantos acontecimentos estranhos têm sido registrados em território britânico é uma pergunta que os especialistas da cadeira de parapsicologia criada há cerca de 3 anos na Universidade de Edimburgo Escócia tentam responder enquanto a resposta não vem o jeito é conviver com a população fantasmagórica que de tão densa não se restringe mais a castelos e casarões abandonados em Londres por exemplo companheiros do homem de cinza ilustre desconhecidos como ele ou famosos como o primeiro ministro Wilson Churchill podem ser vistos em algumas estações de metrô igrejas pubs ou mesmo esquinas o homem de cinza frequentemente visto no teatro royal Drury Lane tal como foi fotografado por um repórter curioso W McKean Pope estudioso do teatro londrino descreve em seu livro teatro royal Drury Lane alguma das aparições do homem de cinza segundo os depoimentos é um jovem de traços fortes com cabeleira até os ombros chapéu de três pontas botas de montaria e longa casaca cinza que aparece sempre entre os dias nove a dezoito horas trata-se segundo a lenda de um homem rico que se engraçou com uma atriz e foi assassinado e enterrado no teatro pela amante da moça pelo amante da moça a poucos quarteirões do teatro fica a estação do metrô de covengarden um dos lugares mais badalados da capital pois esta movimentada estação é palco de mais uma aparição ali dizem um homem dizem um homem usando cartola e roupas vitorianas surge quando a estação está prestes a fechar ele guarda na plataforma quase vazia até que alguém lhe dirija a palavra quando como é de hábito nos espectros dos espectros desaparecem no ar possivelmente porque há uns pubs algo que atrai os espíritos eles parecem frequentar tais locais em bandos o caso mais famoso é o do pub de grande uma elegante construção do século 18 luzes acendem apagam sozinhas nuvens de fumaça aparecem e o causador de tudo fantasma de um oficial da época de napoleão já foi visto por muitos fregueses antes mesmo do terceiro copo Tom que trabalha há 30 anos num pub assegura que nada disso é invenção os recortes de jornais pelas paredes afirmam mesmo a aparição que parece preferir o mês de setembro teria sido um jovem oficial morto durante uma briga na adaga pouco antes da batalha de Waterloo fantasmas históricos afirmo os entendidos que a terrível peste bubônica que assolou Londres em 1664 a 1665 e o incêndio que destruiu a cidade um ano depois produziram legiões de almas penadas outros eventos ligados à história da cidade ou do país também são associados ao surgimento de fantasmas ou para os céticos de suas lendas o rei Henrique VIII 1491 a 1547 merece com suas seis esposas um capítulo a parte sobre a questão dizem que Ana Bolena uma de suas malfadadas rainhas decapitada em 1536 costuma voltar à sua prisão na torre de Londres Catarine Woolward a quinta desiditosa mulher de Henrique VIII igualmente decapitada assombra o palácio de Hampton Court bela construção em estilos Tudor e renascentista às margens do Tamisa num subúrbio ao oeste de Londres Bolene e Woolward não seriam no entanto as únicas ocupantes do além destes dois locais turísticos fora de Londres embora não se tenha notícia de um recenseamento de espectros York cidade de 339 quilômetros ao norte de Londres reivindica o título de a mais assombrada do mundo uma família vítima de peste bucônica no século XVII um grupo de legionários romanos etc seu teatro royal também costuma ter espectadores tão peculiares quanto Londrino homem de cinza e a porta da cripta de uma de suas velhas igrejas abre e fecha inexplicávelmente o castelo de Windsor um dos mais famosos palácios reais da Europa situado cerca de 50 quilômetros a sudoeste Londres também tem suas assombrações mas a Inglaterra não mantém nenhuma exclusividade sobre os fenômenos sobrenaturais da Grã-Bretanha no país de Gales uma aparição com um traje Dourado parece frequentar o castelo Poes Wepspool centro-norte do país na Escocia os castelos ditos assombrados abundam Regina Cardial de Londres Folha de São Paulo São Paulo 23 de 5 1988 Anuário Espírito de 1989 Nena Galves Católica fervorosa reagir à realidade os fenômenos o casal Francisco e Nena Galves ao lado de Chico Xavier em Araras no lançamento da obra Rosas com Amor ela combatiu o espiritismo com todo o fervor de uma católica praticante os fenômenos ocorriam e ela os negava como aceitar a presença dos espíritos mesmo que eles apareçam diante dela se isso contrariava os seus princípios religiosos pergunta até os 30 anos de idade que queria conhecer que queria conhecer a Nora com a vida com a vida com a vida social intensa eu fiquei distraída houve um período de calma nasceram os filhos um casal e com o nascimento de minha filha o processo mediúnico agravou-se foi através dela que eu conheci que eu comecei a aceitar alguma coisa da doutrina espírita eu sempre digo que foi o amor a minha filha que me aproximou do espiritismo Nena Galvez foi a vários pediatras e o diagnóstico era sempre o mesmo a menina não tinha nada mas não era um bebê como os outros ela era agitada não dormia não comia não tinha a vitalidade das crianças de sua idade com relutância ela aceitou que a menina tomasse alguns passes para a surpresa sua todas as vezes que ela recebia o passe ela se tranquilizava e dormia imediatamente devia haver alguma energia desconhecida que atuava sobre o bebê afinal pensava Nena seria muito difícil sugestionar uma criança de apenas 6 meses eu passei a observar a reação da minha filha e decidi me submeter ao passe também todas as vezes que isso acontecia eu me sentia mais calma eu chegava a dispensar os remédios que os médicos me receitavam ninguém entendia como uma moça que tinha tudo como uma família bem formada sem problemas financeiros sem desajustes no lar podia ser tão insatisfatório tão intranquila e eu percebi que eu mudava quando tomava o passe e ouvia o evangelho meu marido já era espírita mas como uma mulher irracível que não aceitava a doutrina ele resolveu esperar ele soube dar tempo ao tempo transcrição parcial de folha espírita de São Paulo número 154 primeiro do ano de 1987 anuário de 1989 32 anos de carreira 86 LPs e 200 shows por ano em todo o Brasil Calbi Peixoto no palco baixa em mim uma mulher que eu deixo acontecer fecha aspas a maquilagem é visível tanto quanto o narciso desse cantor que abalou as mocinhas na década de 50 e que até pouco tempo continuava liderando as famosas enquetes que pretendiam apontar o melhor cantor do Brasil logo mais ele estará na boate Clube de Paris no centro de São Paulo exibindo a voz que o levou à condição de ídolo é uma missão acredita ele coisa de carma predestinação quando tinha 8 anos pintou o Orlando Silva na cabeça e nunca mais parou de pensar que tudo que mais queria na vida era cantar talvez eu tenha sido abençoado designado para ser cantor já aos 8 anos eu vivi arrumando pretexto para me fazer cantar para me fazer cantar cante eu cantava e já era desinibido aberto já sim desinibido aberto Calbi confessa que antes de entrar no palco é como jogador de futebol concentração mesmo não fumo não bebo apenas tomo água sem gelo e café ele fica um pouco quieto depois disso meio baixo pito uma entidade feminina no pau que eu não consigo controlar deixa acontecer ele também ele tenta desvendar mas essa alma de mulher que o invade toda vez que sobe num pau que principalmente quando canta a música bastidores Chico Buar não sei se é uma entidade sei que alguma coisa me pega eu não sei o que estou fazendo o gesto a delicadeza o olhar tudo de mulher ela está lá ela está porque na hora da música o gesto a interpretação torna-se um facinho já não é mais uma emoção então deve ser ela deve ser a loucura por estar sempre no palco levar a fazer 192 shows em 1986 204 em 1986 204 em 1987 e estar com a agenda completamente lotada 110 shows até agosto desse ano por aí em todos os cantos do Brasil abre aspa eu dispenso qualquer passeio qualquer programa para cantar fecha aspa cantar para ele parece ser tão vital quanto a respirar tópicos da reportagem Maria Luisa Silveira Manchete Rio de Janeiro 1985 número 1885 4 do 6 de 1988 Calbi Peixoto Tratamento Espiritual pelo Paz Resumo de um estudo feito por pesquisadores da Sociedade de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo nosso trabalho baseia-se em pesquisa desenvolvida por observação direta do acervo e dos tratamentos de assistência à população infantil utilizada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo em seus fichários contavam-se mais de 2 mil crianças sendo assistidas nossos recursos humanos e tempo disponível para uma boa análise daquele material todos eram escassos então decidimos inicialmente optar pela análise das fichas de crianças que constavam com a alta e somente as que haviam obtido alta em 1978 das quais selecionamos 684 fichas houve uma frequência maior nas faixas de idade entre 2 e 8 anos no total de 345 crianças do sexo feminino e 339 do sexo masculino categorias de distúrbios como mais frequentes antes da assistência espiritual nervosismo e agitação 71% sono agitado 39% timidez medo e retraimento falta de apetite agressividade choro constante vidência audiência 8% insônia etc o critério de alta adotado para o tratamento espiritual através dos passes que são procedimentos de transferência de energia se assemelha ao da medicina e da psicologia atuais no caso das crianças deverá ter havido remissão dos sintomas de distúrbios de comportamento e se possível dos de saúde e o clima familiar refletir confiança e tranquilidade das 684 crianças desta pesquisa mais da metade 60% obteve alta após receber uma série de nove passes as demais com percentagens menores 16% com alta após sete meses 10% com alta após 15 passes e 8% com alta após 13 meses quanto a duração da assistência espiritual variou entre o tempo mínimo de um mês e meio até o máximo de sete meses e meio embora essa pesquisa tenha caráter de estudo piloto pela limitação dos fatores tempo e recursos humanos com o que pode contar traz uma conclusão importante o fato de 684 crianças que realizaram assistência espiritual teriam obtido melhoras sensíveis nos problemas que inicialmente apresentavam pelos estudos mais aprofundados dada a distribuição de crianças em vários livros de idade incluindo 94 bebês fica excluída por si só a hipótese de autossugestão anuário espírita de 1989 médio ajuda suíço a jogar com morto o mestre suíço Victor Kochinoi afirmou ao jornal islandês Tim que está jogando xadrez com o húngaro Gessa Morosky morto há 37 anos Korkishoni Kochinoi esclareceu que joga através de um médium um húngaro Robert Roland os dois fazem suas jogadas por telefone ou via correio segundo Kochinoi ele já realizou 30 movimentos e está vencendo o jogo começou equilibrado mas Marosky perdeu uma peça e está em desvantagem disse Kochinoi Marosky foi um dos jogadores mais fortes de sua época entre os anos 20 e 30 o mestre suíço afirmou que se corresponde com o médium Roland desde 1984 e que os dois nunca se encontraram perguntando sobre a razão pela qual se submete a isso Kochinoi respondeu eu acredito em vida após a morte Kochinoi está em Rick Javik participando de um torneio com premiação de 100 mil dólares na qual enfrenta 17 oponentes bem vivos na entrevista que deu ao jornal islandês ele acrescentou que gostaria de testar suas habilidades contra Raul Copa Blanca uma das lendas do xadrez mas de acordo com Kochinoi não foi possível contactá-lo após a morte médios e fenômenos no passado como no presente as antigas civilizações conforme sucede nas odierna sempre teve aparecido homens fenômenos chamando a atenção dos seus coivos para as maravilhas do que são instrumentos denominados por expressões variadas há entre eles quase sempre um comportamento comum que se torna característico desafiador a presença dos antepassados como agentes dos acontecimentos extraordinários consubstanciando a crença natural na imortalidade da alma tem se tornado verdadeiros desafios às opiniões opostas ao sexismo a negação dessa sobrevivência do ser à sepultura videntes ou aurípsis gurus ou hierofantes profetas ou rixis oráculos ou feiticeiros tornaram-se exemplos de paranormalidade especial que não pode ser desconsiderada ocupando lugar de destaque na historiografia da humanidade mesmo quando anulados o entusiasmo e as paixões nacionais de cada cultura na qual viveram entre os povos primitivos ou no meio das civilizações mais avançadas eles têm sido motivo de estudo e análise que os tornam credores de confiança apesar de medrarem com efeito da própria natureza humana em todo o ser em todo o setor os mistificadores os mentirosos e os ometeiros da crura credulidade dos ingênuos alguns pesquisadores com critério e exigência científico por dezenas de anos e por diferentes investigadores sempre demonstraram a lisura e dignidade com que desempenharam o seu mister contribuindo eficazmente para a elucidação de inúmeros problemas psíquicos ora incorporados a ciências especializadas na sua realidade e divulgação de Moisés o legislador a Daniel Douglas Rumi ou de Jeremias o profeta a Estante Muzes ou de Ana identificando o Messias infantil no templo a senhora de Esperens ou a senhora Eleonora Papi ou de Swedenborg aos irmãos da Avenporte ou de Apolonditiana a Eusápia Paladino incontáveis sensitivos produzindo fenômenos que comoveram as comissões que os estudaram ou os homens seus contemporâneos que participaram das suas admiráveis manifestações preparando as mentes para a vivência da ética moral saudável ensinada por Jesus como salvo conduto para adentrarem-se no reino dos céus ontem como hoje foram muitos deles vítimas da suspeita sistemática do escárnio alguns levados a julgamentos a condenações arbitrárias como outros erguidos a santificação e a glória injustificáveis fora de uma diretriz equilibrada que a moderna consciência espírita pode proporcionar a partir de Allan Kardec esses homens fenômenos foram situados em seus devidos lugares merecendo respeito como criaturas humanas que são pelos valores morais que possuem não apenas pelas faculdades pura e simplesmente de que são dotados periodicamente a divindade os envia à terra especialmente quando predomina a treva da ignorância da soberba a fim de que advirtam aos homens o respeito da transitoriedade da vida material conclamantes a uma mudança de atitude mental e moral que lhes será a base na sobrevivência futura para serem felizes ou destitosos portadores de alta responsabilidade em si mesmos esses médios especiais com possibilidade de produzirem fenômenos insólitos responderão pelo uso que aplicaram as suas faculdades porque eles mesmos melhores de qualquer outras pessoas conhecem a procedência dos sucessos de que se fazem objetos não podendo fugir ao dever de conduzir as instâncias com elevação e dignidade compatíveis multiplicam-se em nossos dias esses médios fenômenos uns desequipados do conhecimento espírita e outros que se recusam possuí-los explorando ou encanando apresentando-se como seres privilegiados exigindo prerrogativos e direitos que em verdade não merecem esse porquê o maior fenômeno na mediunidade é o da transformação moral do intermediário demonstrando por exemplo a excelência das mensagens intelectuais ou objetivas que ocorram por seu intermédio acima mais importante do que os fenômenos retomantes na mediunidade a ação da caridade em favor dos sofridores de ambos os planos da vida deve constituir uma das metas a conquistar por todo aquele que empreenda a tarefa de consagrar-se ao intercâmbio mediúnico de cujos frutos superiores se beneficiará reparando os erros do pretérito e aplainando as estradas que deverá percorrer no futuro respeitando nos médios portadores de fenômenos retombantes e que chamam a atenção no seu ministério conclamamos os trabalhadores dispostos à conquista da paz íntima a ação do bem através do exercício da mediunidade com Jesus na caridade fraternal trabalhando pelo mundo moral renovado prenúncio da humanidade feliz nos tempos porvindouros anual espírito de 1989 tecnovi